Se você está tendo algum problema ou gostaria de esclarecer alguma dúvida sobre o Nubank, sobre a sua conta do Nubank, você pode entrar em contato com o chat para você ter ali uma pessoa em tempo real conversando com você. Espera aí, deixa eu voltar o foco aqui. Para que essa pessoa possa, esse atendente, possa te orientar o que fazer e esclarecer todas as suas dúvidas ou resolver o seu problema. Veja que quando você entra na sua conta do Nubank, lá no topo, temos uma interrogação. Aqui, vamos clicar nela. Agora veja, aqui embaixo apareceu a opção de entrar em contato. Eu vou clicar exatamente aqui. E aqui você vai ter a opção de mandar um e-mail, conversar pelo chat, atendimento em Libras. Então você pode escolher as opções. Eu vou escolher pelo chat. Olá José, esse é o atendimento automático do Nubank. Escolha uma das opções a seguir ou clique em Outros e escreva em poucas palavras qual é a sua dúvida. Vai estar aqui, processar pagamento da fatura, se for um problema, confirmar pagamento de boleto, gerar extrato, recuperar senhas. Só que eu vou clicar em Outros. Então eu vou escrever aqui, bom dia. Vou colocar, ou Nubank manda e-mail ou liga para confirmar compra? Eu já sei que não, tá? Porque tem muitos golpes disso aí. É só para poder falar alguma coisa aqui com o chat. E eu vou enviar. Olha lá, bom dia. Ou Nubank manda e-mail ou liga para confirmar compra? Beleza. Então eu vou aguardar a resposta. E eu não preciso ficar aqui aguardando, entendeu? Simplesmente eu posso sair e eu vou receber a notificação quando tiver a resposta do atendente. Certo? Então você pode mandar a sua mensagem e aguardar que o Nubank irá responder e vai esclarecer todas as suas dúvidas. Obrigado. Até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal se você não for inscrito por aqui. Na descrição mais vídeos de Nubank para você. E claro, um vídeo com participação especial de todos os cachorros da vizinhança. Obrigado.